Um amigo meu uma vez falou que daqui a pouco eu vou fazer uma apresentação de como usar 7 linguagens diferentes no uso do projeto. Eu estou quase lá. Então, assim, primeira coisa, ah, não sei mais nada, quem aqui já trabalhou ou trabalha com o JWUBI, exclusivamente com o JWUBI? É uma coisa meio triste isso, porque eu acho o JWUBI tão legal, com muita coisa, tipo, a maior parte do pessoal não trabalhou com o JWUBI, até meio chão. É um projeto, não é? Aham. É, então, tipo, o Rails mesmo, então, enfim. Bom, primeira coisa assim, o JWUBI, pra quem não conhece o JWUBI, basicamente é o Ruby rodando em cima da JVM. O padrão do Ruby, ele é escrito em C, o que o pessoal chama de MRI, ele é escrito em C. O JWUBI, ele é na JVM mesmo. Ele usa a JVM pra otimizar código e pra fazer um monte de mágica lá, pro código tentar ficar um pouco mais rápido e, de fato, ele consegue, muitas vezes, deixar um pouco o código mais rápido. O interessante é que o Ruby, no JWUBI, ele pode chamar código Java e ele pode usar código Java. Então, tem algumas limitações com isso e outras que não são tão limitações. Mas o ponto é o seguinte, o JRuby na JVM, quando você tem um código Java, ele, tipo, usa, né, uma certa JVM magic lá no meio, pra poder expor um objeto Ruby que herda de um objeto Java, como se fosse um objeto Java, o que é um negócio muito louco. Porque se você tem um código Java que espera, sei lá, um StringReader e o JRuby, você não tem essa classe, você consegue expor uma classe que herda, por exemplo, StringReader. Eu nem sei se dá pra herda de StringReader, porque eu não sou de Java. Mas, enfim, você consegue expor isso pro Java e o Java vai entender como se fosse um StringReader numa boa, assim. É uma coisa meio mágica isso. Eu assumo que é um pouco mágico. E o JRuby, ele tem coisas muito legais. Ele tem como expor uma API pra Java. Esse daqui é um exemplo, uma classe qualquer que tem um método sun. Se eu colocar becomeJava, com exclamação no final, e eu tiver dado esse require antes, ele consegue transformar um código Ruby em código Java. E seria muito legal resolver todos os problemas, se funcionasse. Porque não funciona. Quando você tem uma classe aqui, esse código funciona. Mas, se você tem uma classe de Ruby que herda de uma classe Java, aí o becomeJava não funciona mais. E isso era um problema pra mim, porque muitas das bibliotecas que eu vou mostrar aqui, elas esperam que você ache de um código Ruby, de um código Java, quero dizer, e não deixam que seja só algo parecido. Mas, antes disso, uma coisa que é muito legal do JRuby, muito legal mesmo, é porque eles põem uma API Java nos objetos de Ruby. Os objetos Ruby, no caso. Então, por exemplo, o RubyObjects é uma classe Java, na verdade RubyObject, é uma classe Java que ela expõe toda a hierarquia do Ruby. Todo objeto Ruby é um RubyObject, ou byRubyObject, que é um interface também. Tem o RubyFix, não, RubyString, RubyArray, todos esses daí são visíveis no mundo Java. E a gente vai usar isso, vou mostrar um slide mais pra frente, que eu uso isso de uma forma bem fancy pra fazer uma integração. RubyCollections viram JavaCollections, o que é muito legal, porque se você tiver um Array em Ruby, ele vira um ArrayList em Java. Então, fica um negócio, ArrayList, não, List, que é a classe mais básica. O que é muito legal, porque eu também vou mostrar no próximo slide e tudo mais, pra gente mexer um pouco com o ACA e tudo mais, que isso é uma coisa importante pra gente, pra poder expor um Array como se fosse um objeto Java, sem ter que fazer nenhum tipo de conversão. E aí, se você tem um objeto Ruby e você quer passar ele pro Java, ele vira esse objeto JavaWrapper. Esse objeto JavaWrapper, ele não herda especificamente do objeto que o Ruby herda, então, se você tiver uma classe Ruby, que é de uma classe Java, o JavaWrapper não vai herdar dessa classe, obviamente, mas ele consegue, né, o Jlub consegue, de alguma forma, chegar pra JVM e falar o seguinte, ó, JVM, isso daqui é um objeto JavaWrapper, mas, ó, faz de conta que ele é um objeto aí do outro cara e faz uns proxies aí pra fazer a mágica acontecer e a JVM, por algum motivo, consegue entender isso. Então, é um negócio até meio místico pra mim. Então, por exemplo, se você tem, esse é um código Java, void, some method qualquer, recebe um string, recebe um int, eu posso passar um string Ruby e posso passar um int Ruby que ele vai tranquilamente entender que esses dois parâmetros aqui são parâmetros válidos pra esse método Java. Se você passa parâmetros que não estão certos, ele dá um grand time error, então dá uma mágica esquisita, o mundo não explode por causa disso. E aí entra um ponto que eu acho engraçado, eu tô estudando escala. Quem aqui também tá estudando escala? Ah, quem tá estudando, tá bom, né? Você tá salvando a minha apresentação, cara. O único cara que eu pergunto as coisas e falo é eu, eu, eu. Não, falando sério, escala é uma linguagem estática, uma linguagem que suporta atores, etc., suporta paralelismo, e paralelismo é uma área que é meio deficiente no Ruby. Até por causa do Global Interpreter Lock, todos aqueles problemas que a gente tem de threads não rodarem verdadeiramente em paralelo, a não ser que nós façam lá em grupo. paralelismo é uma área meio fraca no Ruby. E o J-Ruby não tem esse problema, não tem esse Interpreter Lock, não sei o quê. O que resolve vários problemas e cria diversos outros, porque a partir daí o seu código tem que ser thread safe, e o teu código não é exatamente thread safe, porque as collections Ruby não são thread safe. Então, algumas coisas acontecem, em vez de exceptions acontecerem, porque você está tendo que fazer paralelismo de um jeito errado. E escala é uma linguagem que ela meio que prevê que você vai fazer um código paralelo, e tem collections imutáveis, um monte de coisa assim. E se a gente olhar para os dois códigos aqui, eles fazem exatamente a mesma coisa. O de cima é um código Ruby, o de baixo é um código escala. Fazem exatamente a mesma coisa. É certo que o código escala tem umas tipagens lá no Map, mas, no geral, idêntico. Sim, tem closer, tem todas essas coisas. E seria muito legal se eu pudesse, de alguma maneira, aproveitar esse fato das linguagens serem parecidas, e poder usar as bibliotecas de escala, por exemplo, a biblioteca de atores de escala, para poder fazer atores em Ruby. Entendido? Seria muito legal. Não só é tão legal como eu resolvi fazer. E aí, tipo, gente, essa apresentação vai ter bastante URL, mas não sei se tem Wi-Fi aqui, ou alguma coisa assim. Eu vou depois disponibilizar essa apresentação. A gente pega lá pelo grupo. E essa primeira URL que eu coloquei aqui, não sabia se ia ter Wi-Fi, se tivesse, era uma URL fácil para a gente conseguir entrar a pegar. O código que está ali é o mesmo código que está aqui, exceto que tem uma mini biblioteca que é convertendo os objetos escala e Java para o objeto Ruby para ficar uma coisa mais bonita. Isso aqui é um código de atores, usando uma biblioteca chamada ACA. E é um código de atores, assim, tipo, super tranquilo, que basicamente é como se fosse um Hello World, mas eu resolvi fazer um Hello World um pouco diferente. Sabe aquela pessoa chata que quando você entra na sala e fala bom dia, tudo bem? Você fala bom dia. Aí daqui a pouco ele esquecer, eu falo bom dia e falo bom dia, tudo bem? E fica te perguntando isso. Até uma hora que você fala assim, meu, cala a boca. Não quero mais falar bom dia para você. Não quero falar com você. Aí eu coloquei, tipo, esses dois códigos como se fossem atores. O cara que está recebendo um bom dia é o próximo ator e o primeiro é o cara chato. É o boring person aqui. Então, a engraçada biblioteca de paralelismo é assim. Quando a gente mexe com atores, a gente está, na verdade, fazendo algo parecido com o que o Redis faz, que o Rescue, etc. Alguém já mexeu com o Rescue aqui? Então, o Rescue é um sistema de mensageria. Quando você quer fazer alguma coisa em background, você abre uma instância Rescue, você precisa abrir mesmo o Rescue externamente, não é parte do código Ruby. Aí você tem que fazer umas conversões lá de objeto, tipo Ruby, com um objeto que o Rescue vai entender. No geral, isso é bem simples. E aí depois o código Rescue fica rodando em background quando ele fica disponibilizado. Isso é a mesma coisa com o Delay de Job. O Rescue faz a mesma coisa. Só que eu queria um negócio mais robusto, que é um negócio que eu não precisasse ter um agente lá que é um passo mais no meu deploy. Eu preciso desligar o Rescue, desligar o Delay de Job e ligar a nova versão do Rescue, a nova versão do Delay de Job. Se eu esquecer de fazer alguma coisa dessas, eu vou ter um erro muito críptico, que é alguma coisa que eu fiz no Delay de Job que não fez o Reset direito e que está dando inconsistência nos meus dados. Um erro muito críptico porque eu não queria ter esse problema. E com o ator é uma coisa muito legal, porque quem dispara esses atores é o meu aplicativo, não é um agente externo. Então eu posso ter o Worker lá funcionando, ou eu posso mantê-lo. Se eu não quiser tê-lo, é simples. Você pensa, beleza, eu não quero. Não dispara nada. Se o teu ator está rodando e tudo mais, não está mais recebendo tarefa, só está consumindo o meu recurso, eu vou lá e falo, mata esse ator porque eu não quero nem aí. Mata esse meu Worker. Digamos, eu não tenho duas bibliotecas diferentes. Um mundo Rails rodando lá no servidor e um mundo Rescue rodando que eu preciso fazer um sincronismo dos dois. Não, está tudo no mesmo aplicativo. E aí, o ator recebe usando esse Receive. E aí, o Receive em escala é um Pattern Match. Um case em Ruby resolveria, mas eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho melhor. Então eu coloquei o Receive com um Match aqui, chamado Receive Timeout. Esse Receive e esse Match são métodos que eu escrevi lá na biblioteca de integração AK com o J-Ruby. Aí, o Receive Timeout, tipo, quando der um Timeout de, no caso aqui, 500 milissegundos, ele vai mandar uma... vai escrever alguma coisa na tela. Eu estou falando para o meu amigo e vai falar, ó, manda para o meu amigo, bom dia. E aí, como é que o meu amigo vai receber isso? Ele, na verdade, vai receber, que eu chamei o amigo de Victim, coitado. O Victim, ele vai também receber um Receive lá. Aí, ele tem um Match lá, Good Morning. Então, quando ele receber uma mensagem em Good Morning, ele vai pegar uma contagem lá, incrementar com um, perguntar se é menor que três. Então, ele recebe três Good Mornings até ele encher o saco e aí virar esse outro Sender aqui. Quando ele recebe um Good Morning, dá uma olhada lá. Se o Count for Menor que Três, ele só devolve um. Obrigado, obrigado. Bom dia, você também. Thanks. Se ele recebeu o Good Morning muitas vezes, aí ele become Sender is an Idiot. Aí, Sender is an Idiot tem esse contexto aqui, ó. Aí, ele não responde mais nada. Ele simplesmente escreve, ó, não estou respondendo mais porque ele é um, e aí eu aditi e coloquei lá, no caso, Idiot. Eu vou mostrar esse código rodando depois da apresentação, mas é, tipo, bem interessante. O mais interessante é que essa coisa funciona, porque está tudo em cima da JVM. como a biblioteca de atores é em escala e a escala roda em cima da JVM, eu só preciso fazer um wrapperzinho lá de, acho que com 40 linhas, 50 linhas, uma coisa assim, e pronto, tem todo o poder da JVM, todo o poder de atores, todo o poder de escala que foi pensada única e exclusivamente para ser paralela, numa linguagem que não foi pensada para ser paralelizada. Isso é uma coisa muito animal. E aí, como eu, tipo, a gente nunca sabe onde parar, né, eu resolvi fazer um passo além. Digamos que você tem um código Ruby e você precisa expor ele em escala de alguma maneira. Eu já precisei disso porque eu tinha os códigos lá que eu queria usar, como é o nome? Inteligência Artificial, Inteligência Computacional, e as bibliotecas de Inteligência Computacional normalmente elas rodam melhor na JVM. Eu não queria usar JRuby por vários motivos, porque, enfim, eu ia ter que ficar fazendo vários wrappers desses e resolvi simplesmente expor o meu objeto JRuby para um objeto escala. E aí vem a parte interessante, porque isso aí é uma, está nessa URL aí, na verdade é uma biblioteca de escala mesmo, isso daqui já não é mais Ruby. Mas o interessante é porque aquele de ser meu código escala, esse daqui é meu código escala, eu basicamente peguei um código Ruby, está errado aqui, é Ruby to escala, não é o contrário, eu basicamente peguei um código Ruby e expus para a escala. Então eu estou saindo de um ambiente dinâmico e entrando em um ambiente estático e essa coisa funciona. Isso é a parte mais impressionante, isso funciona, e funciona bem, na verdade. Isso é tão bem que às vezes dá um pouco de medo. Por exemplo, o It Slice, ele recebe um bloco de escala e ele converte para um bloco de Ruby. Os blocos de Ruby, vocês sabem que não tem tipagem, porque eu posso ter um array com vários elementos lá dentro. Mas tudo bem, eu falo para o meu código escala, olha, faz o cast desse meu negócio que não tem tipagem aí para um vector de long. E tipo, tá, tudo bem, ela vai lá e faz, escreve, tanto é que esse código aqui imprime vector1, vector1, vector3, 4, o que seria que se esperaria de imprimir 1, 2, 3, 4, It Slice 2, e etc. Então, mais uma vez, o poder da JVM mostrando que, tipo, quebra umas barreiras legais. E aí, esses são dois exemplos que eu queria mostrar para vocês. O último exemplo que eu queria mostrar para vocês é um exemplo mais interessante que é, eu comecei a estudar Prolog. Eu estava falando que lá na empresa que eu estou, a gente tem um problema, problema não, é uma característica que o nosso software é que todos os clientes podem customizar o fluxo deles, o fluxo como se fosse uma steak machine. Sai de um estado, entra em outro, sai de um estado, entra em outro, sai de um estado, entra em outro, e os clientes podem customizar essas interações. Isso é um problema porque se você customizou isso errado, o seu software não faz o que você quer e ele pode chegar em um estado inconsistente. Tipo, sei lá, você criou um estado Black Hole, que nesse estado aqui ele nem avança, nem volta e nem é final. Tipo, ferrou. O seu software ficou lá completamente inconsistente e você não tem a menor ideia de por que é isso e você não testou isso. Aí eu comecei a usar um pouco de Prolog porque Prolog é uma linguagem lógica. Nada mais é do que tudo é uma proposição lógica. E aí eu descobri umas coisas muito legais e acabei não usando Prolog para começar a desenvolver a minha solução, mas eu achei interessante também postar aqui que Prolog, apesar de ser uma outra linguagem, isso é uma versão chamada TuProlog que ela roda em cima da JVM de novo. E aí, no Prolog ele tem alguns problemas. Por exemplo, ele faz interação com o Java Reflection API. E aí eu não posso fazer Java Reflection API em Ruby porque eu não crio uma classe Java. Logo, eu precisei de alguma maneira fazer uns wrappers aí no meio. Então, de novo, nesse Google S335 e MS3 aí estão todos os wrappers que eu fiz para o Prolog. Também não é nada de outro mundo, são, sei lá, 40, 50 linhas de código. E a ideia interessante disso é porque eu posso usar o Prolog em uma ferramenta. E como eu gosto muito de testar conceitos com o jogo da velha, eu resolvi fazer um jogo da velha aqui em Prolog. Alguém já programou em Prolog alguma vez na vida? Olha só, mais gente que programou de Inub. Isso daí me espantou. Poxa, então, Prolog, na verdade, é assim. Essas aqui são proposições lógicas, não vale a pena entrar em muito detalhe nisso. Mas assim, isso daqui são todas as regras para você criar um tabuleiro em Prolog, para você dizer se um player ganhou ou perdeu. A primeira regra aqui é nas horizontais, nas verticais, nas diagonais. E se o jogo está rolando? Eu criei um tabuleiro lá chamado Port, está vendo? Ele tem uma coluna que vai de A até C, A, B, C. Ele tem uma row que vai de 1, 2 e 3. Eu coloquei essas coisas como string para facilitar o meu código e todos eles inicialmente são vazios. E aí, o jogo está rolando e se tiver alguma parte do tabuleiro que não interessa qual é a posição, qual é a coluna, qual é a linha, você está vazio. E o cara ganhou se o X estava preenchido nos três, em qualquer coluna, em qualquer linha ou nas duas diagonais. Infelizmente, nós tivemos uma proposição lógica boa para fazer as duas diagonais, então, eu fiz as duas separadas. aqui eu faço de ver A1, B2, C3, A1, B2, C3, diagonal, e aí o contrário, tipo, C1, B2, e A3, enfim, um outro estado. Acho que eu devo ter concluído aí com a menininha, mas enfim, isso também não corre, não está tudo certo. O legal desse tipo de coisa é porque eu posso criar uma lib, que eu chamei aqui de lib para fazer outras coisas, que ela herda de uma library de prolog, de setor prolog, e aí no guest terry eu só tomo meu código prolog lá no meio. Tipo, beleza. E terminou o termo aqui e acabou a minha lib. Isso daqui é minha lib, é só código prolog. Se eu quiser, eu posso escrever código nube, mas aí já iria ficar muito lembrando pelo escopo dessa apresentação. E, infelizmente, o meu slide resolveu zoar inteiro, mas fazer o quê? Não interessa muito bem o código, o que importa é o seguinte, solve all é o código que eu fiz para solucionar todas as possibilidades do meu código prolog, que aqui nada mais é do que criar o tabuleiro. E aí, antes de eu criar o tabuleiro, aqui eu só faço solve all para ver, montar para ver quais são as variáveis do meu tabuleiro. É meio estranho esse código, ele realmente é meio esquisito, mas assim, o board CRV é tipo call, row e value. Nada mais é do que criar três variáveis prolog, e aí eu faço um sort by row e call para poder fazer o sort bonitinho para poder desenhar o tabuleiro na tela. Aí eu faço um putz, é vencer no começo, faço um putz da linha, enfim, não interessa. O que interessa mais é assim, é solve all. Em prolog, você pode ter mais de uma solução para uma proposição, e essa é a parte que é muito legal, porque nesse nosso caso de máquina de estado, exemplo ótimo, você tem realmente, está sendo uma máquina de estado aqui, se eu fizer uma operação e ainda vem para cá, se eu fizer uma operação e ainda vem para cá. Se eu crio uma proposição lógica do prolog que gera todas essas minhas possibilidades e vai testando se todas as possibilidades caem no estado terminal, eu já resolvi praticamente o meu problema com, sei lá, meia linha de código. E a mesma coisa aqui, por exemplo, eu estou pegando todas as proposições lógicas aqui, todos os tabuleiros, todos os pontos do meu tabuleiro, sem precisar de fato ir no array e fazer um it. Então eu falo, pega tudo isso daí, faz um sort de um jeito que eu quero, que é tipo colocando em linha, coluna, etc. Depois faz um join disso, aqui embaixo, vamos mudar, join, um traço, ele vai ficar tipo uma linha de jogo da velha. Até que fica bonitinho, depois eu vou dar uns códigos para vocês. E aí, outros códigos prolog são, por exemplo, ongoing. Então aí, eu pergunto, o jogo está rolando? Se for um sucesso, tipo, sim, o jogo está rolando, eu continuo meu código. Aí tem um outro ponto aqui, retract. Retract e assert. Tipo, tira do tabuleiro a posição que ele estava atual e põe o tabuleiro a posição nova. Eu já falo, retract com string vazio. Então eu estou falando, tira desse tabuleiro a posição vazia. Aí, se o tabuleiro não tiver vazio, ele vai falhar nesse retract. Ele vai falar, opa, não tem nenhum tabuleiro na posição vazia aqui. Você está fazendo uma coisa bem errada. E aí, quando ele fizer isso, esse if dá erro. Então, aquele subsex não dá, não passa. E aí, ele continua o projeto mudando. Tipo, não, beleza, não passou, não passou, então o jogo ainda está rolando ou então o cara escreveu, tentou colocar um x ou uma bolinha em uma posição que já está preenchida. Então, só com um termo aí, só de tentar tirar o elemento vazio, ele já me fala, falhou, é porque tem alguma coisa aí que não é vazio, então já tem um erro no seu código. Na verdade, isso, são exemplos de código, tipo, um prolog, em escala, em arca, e aí a gente pode ir ao infinito. Cloud também roda na JVM, JavaScript com Rino e com outra implementação que eu descobri que da JavaScript tem outra implementação na JVM, também roda no Aboa. Aí você tem Python que roda em cima de Jiton, Ruby, quer dizer, Jiton que roda Python em cima da JVM, iGroove, que é muita linguagem que até teve a implementação aqui, a integração com JV e com Ruby. Enfim, a JVM ainda tem várias linguagens, tem várias coisas, eu descobri que ela tem um dialeto de skim também, se você gostar de Clover, você pode ir para a skim, enfim, você pode ir ao infinito nisso. E a parte que eu queria chegar, na verdade, mostrando esses códigos todos e depois, se vocês quiserem olhar o código rodando mesmo, é tipo, o Jlub, ele é uma linguagem, mas antes de ser uma linguagem, era uma ferramenta que a gente pode usar. A JVM, ela é uma ferramenta, mas ela é tipo uma ferramenta em que eu posso rodar essa minha, posso usar a JVM como base para o meu Jlub. Posso usar uma ferramenta como base para a outra. E cara, todo mundo em outros lugares faz isso. Quando você tem uma pessoa que é um, sei lá, o cara é um ferreiro, ele vai usar uma amostra para apoiar uma coisa para poder depois usar outra coisa. A gente, se a gente conseguir pensar um pouco mais nesse esquema de, ah não, vamos pegar as ferramentas, juntar elas assim, até em coisas que a gente não pensava que ia ajudar, tipo Prolog e Ruby. A gente conseguir fazer isso, meu, isso é o limite, porque aí você não precisa mais ficar brigando com, ah, mas Ruby é lento, mas Ruby é não sei o que, Ruby é, tipo, não é paralelo, não, Ruby é versátil. E como ele é versátil, a gente pode rodar ele em todas essas coisas. Ele é, tipo, lento. Ah, ele é lento. Então, a biblioteca converte códigos de Ruby para escala. Você quer, tipo, fazer um código escala, você faz ali rápido aquele pedaço. E o resto você continua fazendo com uma linguagem mais fácil de programar. Ah, mas ele não escala, Ruby não escala. Ah, não. Quando eu lá no Aca, pegou a biblioteca de Aca lá, põe ele para rodar em Atores e acabou, já está escalado, é mais do que você pode imaginar. Ah, ele não é fácil para fazer, tipo, coisas de teste, de não determinismo, não sei o que. Tá bom, tem programar aqui. Enfim, isso que eu queria mostrar para vocês, assim, tipo, como que é o poder dessa JPM, como o poder de Ruby, como a versatilidade de Ruby ajuda na gente. É isso. Tudo isso. Obrigado. 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 Obrigado.